Existem truques, artifícios que no consultório de nutrição O nutricionista passa para o seu paciente de potencializar a absorção desse ferro Que seria justamente aliar a ingestão do ferro de fonte vegetal, como o feijão, com a fonte de ácido Por exemplo, o ácido ascóbico que está presente na laranja, no limão Então fazer a ingestão do feijão no almoço e comer de sobremesa uma laranja Aí o ácido ascóbico que está presente na laranja vai potencializar a absorção desse ferro Então a gente também pode temperar a saladinha de agrião, que eu falei, de couve, com suco do limão A gente pode fazer uma batida mesmo, o vegetariano tem que aprender sempre a fazer essas batidas no liquidificador, no processador No caso, do agrião, da couve, aí coloca o limão, a laranja, para potencializar, coloca a linhaça Porque o ômega 3 muitas vezes também está faltando no vegetariano, porque ele não consome peixe A gente sabe que a principal fonte do ômega 3 animal é o peixe Então fazer uma batida que vai fazer com que a absorção do ferro seja mais eficiente Outra coisa também, que é um hábito das pessoas, é almoçar e tomar o cafezinho depois O café, a cafeína que está presente no café, ela interfere na absorção do ferro Para nós que comemos carne, tudo bem, porque a gente tem muitas fontes de ferro e é um ferro bem biodisponível Mas no caso do vegetariano, que é um ser que não tem essa fonte primordial, que é a fonte animal Ele não pode se dar ao luxo de não ter uma absorção otimizada Ou seja, ele tem que dispensar essa cafeína, esse cafezinho depois do almoço Para poder absorver bem a fonte de ferro que está presente no seu feijão e nos seus vegetais O cálcio do mesmo jeito, a gente vê muitos vegetarianos, no caso do ovo lacto vegetariano Que come queijo, né? Colocar o queijo junto com o feijão Mas aí no caso tem que evitar, porque o cálcio também interfere na absorção do ferro Então você tendo esses cuidados, né? Esse é só um exemplo dos cuidados que o vegetariano deve ter Quer dizer que não é bom botar queijo dentro do feijão? Para uma pessoa que é onívora, que come carne como você, Maria Amélia, não tem problema Mas no caso do vegetariano, que a gente tem que pensar em cada nutriente A gente já deve evitar esse tipo de combinação E vegetariano, não deve ser vegetariano para comer pão branco Para comer macarrão normal, arroz branco, pão branco Tudo massa refinada, o vegetariano tem que evitar Porque ele tem que aproveitar na sua alimentação as oportunidades para variar e para colocar cereais integrais Então consumir castanhas, amêndoas, consumir o arroz integral, a quinoa, o amaranto Fazer uma alimentação bem diversificada Que aí sim você vai ser um vegetariano com saúde E vai poder passar para frente os seus ensinamentos Que é importante as pessoas saberem que serve vegetariano Não é simplesmente dizer eu vou comer verdura, vou comer folhas, vou comer frutas Você tem que saber como vai comer e por que vai comer E a importância de cada um desses alimentos no nosso corpo Gostaria só de falar que quem está acompanhando os vídeos Você pode encontrar reunião, todos esses vídeos reunidos no meu blog Gostaria de passar aqui Pode ficar bocado Que é www.nutricionistacarlapinheiro.blogspot.com Então todos esses vídeos que a gente vem gravando, que vem passando aqui na TV+, Você pode ver, se você perdeu algum, você pode ver acessando o meu site É muito bom A Carla é perfeita, não é a Carla? É nutricionista Eu sou profunda admiradora das mulheres inteligentes, das pessoas sábias Principalmente as pessoas que estudam e que fazem uma profissão com seriedade Que é o caso da Carla Jovem, inteligente, bonito, por isso que ela está no programa Porque televisão é visual, né? Então ela veio exatamente para juntar útil ao agradável E o Carla Você sabe que eu me quero muitíssimo bem Uma pessoa querida para mim E uma excelente profissional Muito obrigada Já dê o site, já dê o endereço, o consultório e o telefone Telefone, as pessoas que me escrevem lá que aí a gente faz o trabalho Pois até o próximo programa, Carla Para mais novidades, tá bom? Se Deus quiser, até mais Meus amigos telespectadores, no quarto bloco aqui do nosso...